Olá, meus amores, como vocês estão? Hoje eu vim aqui te dar algumas dicas para você esquecer de vez aquela bandida. Para você tirar da cabeça aquela ex ou aquela pessoa que você ficou e está muito triste porque não consegue superar. Infelizmente, eu vejo muito de vocês passando por isso, então por isso eu resolvi gravar um vídeo sobre esse assunto. Então pega o papel e a caneta e ir para a dica de hoje. O meu nome é Raíssa Cardoso, eu sou cota especialista em sedução e desenvolvimento pessoal e eu ajudo os homens a conquistar as mulheres e também se tornar grandes sedutores. E é claro também, gente, esquecer aquela ex ou aquele ex, vamos dizer assim, porque tem mulheres também que assistem esses vídeos que você tanto quer, infelizmente a gente sofre. Como eu já falei para vocês, esse sofrimento é inevitável, mas a gente precisa querer de uma vez por todas tirar essa pessoa da nossa mente, da nossa vida, da nossa cabeça, para a gente conseguir realmente seguir em frente. Não é verdade? Mas antes de continuar, se você não é inscrito aqui no canal ainda, se inscreva. Ativa a notificação, gente, porque aqui tem vídeo novo todos os dias. E me segue lá também no Instagram, nas minhas redes sociais, porque eu também estou dando dica lá diariamente para vocês. E sempre olhe a descrição do vídeo, gente. Aqui tem várias informações importantíssimas para vocês. E a primeira dica que eu vou dar para vocês hoje, para você esquecer de vez aquela ex, sabe, aquela pessoa que te magoou e que você resolveu seguir em frente de uma vez por todas, tá? Isso é muito importante e vai aqui pela primeira dica já, tá? Você precisa entender de uma vez por todas que esse relacionamento acabou, que não existe mais possibilidade de reconquista. Você precisa fazer uma desintoxicação nesse processo, tá? O que é isso? Você precisa excluir essa pessoa, tipo, dos seus contatos, bloqueia as suas redes sociais, apaga as fotos, e-mails, sabe? Tudo que liga você a essa pessoa, você precisa eliminar, que é o primeiro detox que você vai fazer aí, até mesmo, para liberar a sua mente. Porque não adianta. Toda vez que você sentir uma saudadezinha ou um negocinho, você vai, tá, procura a pessoa. Ou então, você vai lá ver as fotos, ou escuta as músicas que lembram. Ou então, sabe que é negócio só beber que faz a merda? Pois é. Então, evita essas coisas. Então, exclui essa pessoa, faz esse processo de desintoxicação aí, de primeira coisa que você tem para fazer, tá? E aí, lembre-se que você precisa realmente decidir. Falar, olha, eu realmente cheguei a um ponto que eu vou tirar essa pessoa da minha cabeça, eu vou esquecer, vou colocar um ponto final e eu vou seguir a minha vida. E isso é muito importante. Inclusive, você falar isso em voz alta também é muito importante. Quando eu falo para vocês falarem em voz alta, eu quero falar por quê. O nosso subconsciente, ele é programado por o que a gente quer. E quando a gente fala em voz alta, o nosso subconsciente escuta e ele guarda aquilo para a gente, tá? Então, se for preciso, fale isso em voz alta. Acabou, eu vou seguir a minha vida, eu vou esquecer a fulana e eu não quero mais saber dessa pessoa. E isso pode falar em voz alta, pode escrever, pode repetir que vai te ajudar, tá? E aí vem a segunda dica que é você passar por esse luto. Já falei isso aqui para vocês, que o luto infelizmente não tem como evitar, tá? A gente gosta da pessoa, a gente queria que aquele relacionamento tivesse dado certo e infelizmente não deu, então a gente fica triste. É como se tivesse tirado algo que a gente queria muito e a gente fica triste. E a gente tem que passar por esse luto, ele é necessário. Até para a gente poder processar na nossa mente tudo o que aconteceu, o porquê que acabou, sabe? É nessa hora do luto, então não tenha medo, tá? Ai, Raíssa, eu vou morrer, tá doendo muito, tá? Tá, gente, dói, eu sei, eu já passei por isso, dói mesmo, tá? Mas infelizmente temos que passar por esse processo. E lembre-se, esse processo ele é temporário, depois vem as coisas boas. Então não tenha medo de passar por esse processo. Ele é necessário, mas ele é temporário. Terceira dica para você esquecer de ver essa bandida que te magoou aí. É para você não procurar, tá? Vem lá junto com a primeira dica. Nessa hora quando você bloqueia, apaga o número, exclui das redes sociais e etc. Você já evita tanto que você procure essa pessoa, como que essa pessoa te procura. Porque às vezes quando a gente começa a evitar a pessoa, excluir, etc. Você vai ativar o gatilho da escassez lá e quem sabe ela não vai pedir para voltar para você. Só que se você não estiver pronto ainda, vai dar errado. Vamos voltar tudo para estaca zero. Então enquanto você está passando por esse processo de desintoxicação aí, de relacionamento, vamos dizer assim. Você precisa manter essa pessoa distante. Não deixe essa pessoa te procurar, tá? Não dá brechas para essa pessoa te procurar. Ah, esqueci minha roupa lá na sua casa. Esqueci meu cachorro com você. Gente, quando a gente termina e a gente quer realmente esquecer e superar e seguir em frente. A gente tem que ir, nessa primeira fase que eu falei para vocês, antes do processo do luto, a gente precisa colocar as coisas certinhas para evitar que a pessoa, ah, eu quero meu cachorro de volta. Então, basicamente isso daí, evita, tá? Rasga as fotos, devolve as roupas dela, sabe? Bloqueia, exclui, porque senão você nunca vai conseguir. Porque o trem que atenta é o tal do ex. Quando ele, quando você não quer mais, aí a pessoa parece que aí que ela quer, que ela volta correto. E é um trem que atenta, viu? Então, evita essas coisas, tá? Para você esquecer de vez essa mulher e tirar ela da sua cabeça. Combinado? E aí, vem a próxima dica, que é raíce. Ela me procurou. E aí, o que eu faço, né? Porque, infelizmente, você fez tudo isso, mas ela foi lá e te procurou. O que você vai fazer? Você vai voltar igual um cachorrinho para ela? Não vai. Você vai dar atenção? Você vai pedir para essa pessoa ir lá na sua casa para vocês conversarem? Não vai, porque como eu falei, mais uma vez, você vai dar dando um tiro no seu pé. E, às vezes, você não está pronto para ter essa conversa. Essa pessoa também não está pronta para ter essa conversa. Então, a melhor coisa a se fazer é falar para ela, fulana, deixa eu falar. Nós terminamos, eu resolvi seguir a minha vida. Não quero ter essa conversa com você. Eu espero que você respeite a minha decisão. E acabou. Não tem que nem delongar, sabe? Então, gente, quanto mais a gente delongue, converse, mimimi, coisinha aqui, coisinha lá, mais dá brecha, sabe? Mais dá errado. Então, quer esquecer de vez? Não quero. Respeita a minha decisão. Tchau, obrigada. E aí, do jeito que essa pessoa te procurou, hoje em dia até fix, né? Eu estava vendo esses dias uma reportagem que foi no Fantástico. Até fix aí, o povo está mandando para outra pessoa que está bloqueada em tudo. Me desbloqueia e fala comigo, pelo amor de Deus. Gente, bloqueia essa pessoa da sua vida, tá bom? A quinta dica, gente, é cuidado com o relacionamento rebote. Nada de você achar que um novo amor para curar o antigo, porque isso não resolve. Você só vai trazer problemas para você e para essa outra pessoa que, às vezes, não tem nada a ver com nada. Então, esteja realmente pronto para emendar em outro relacionamento, para conhecer outra pessoa, começar outro relacionamento, tá? Se cure primeiro, tire um tempo para você. Nada melhor do que o tempo para poder curar todas essas mágoas, todas essas cicatrizes, todas essas tristezas, sabe? Esses términos complicados e difíceis. Tem nada como o tempo. O tempo, para mim, ele é o melhor remédio, sabe? É o que a gente consegue enxergar depois lá na frente e falar, nossa, valeu a pena, foi ruim, foi difícil, mas olha aqui onde eu cheguei, tá? E aí, por último, a última dica, nada mesmo não poderia deixar de falar nesse vídeo, que é você se valorizar, tá? Se valorize, se coloque em primeiro lugar, se ame, tá? Ninguém vai fazer isso por você, a não ser você mesmo, tá bom? Então, espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que te ajude a esquecer de vez essa coisa aí, que está atormentando a sua vida, sua mente, seu coração. Tira isso, faz esse detox aí, sabe? Para você mesmo, tira um tempinho para você, pensa, mentaliza, fala em voz alta, que vai te ajudar, tá? Então, espero que tenha gostado desse vídeo, se você gostou, deixa um joia, compartilha com o pessoal, pede para o pessoal se inscrever, porque aqui tem vídeo novo todo dia, tá bom? Então, um beijo para vocês, fiquem com Deus e até a próxima!